Garaja aqui mano, garage dos sonhos aí ó, pra você que pensa que só no Brasil tem... E aqui, é a placa, só virar? Só virar, só virar Olha a gambiarra, velho Tem que ter a placa, mas ela não tem ela daquele jeito, mano A gambiarra, parceiro Olha a linha ali ó Se você leva em quadro assim, que rodo que dá? Cara, eu falo pra eles que eu coloquei assim porque quebrou o parafuso Esse aí dá, por foda-se Ah, pequena ali ó, pequena é a mesma situação Caralho, velho, olha isso Essa é a garagem Vamos lá, tem uma Z1000, é isso? É uma Z1000 E essa? Essa é uma Z125, mano Essa não tem no Brasil E precisa de carta? Precisa, vai ter 125 cilindradas Essa aqui eu comprei pra perder o grau, tá ligado? Caralho, velho Não tem no Brasil Olha esse, você que pintou esse rosinha? Já que pintei A Ducatizinha? Ducati Monster E anda bem? Pra caramba, né? 800 cilindradas Anda mais com a Hornet, tipo, ó? Ah, não sei, depende Acho que a Hornets que não é histórico Mas isso anda bem, tá ligado E a famosa BMW de ontem Pega a visão Deixa eu ver, dá pra ligar aqui, liga aqui mesmo? É normal, é igual o nosso normal Vira a chave aí, liga aqui Ah, é, tem até cheirão, se liga Então é super leve, mano Isso aí é caro pra encher, hein? 5 conto 2 conto sem encher esse pé Essa é louca demais, mano E era tipo uma moto, né, mano? Ó, combinou com o tênis, hein, viado? 2 conto sem encher Eu peguei ela, mano, a ideia é ter que sentir a embreagem e o freio do pé, né, pra você aprender, mano, você tem que sentir, soltar a embreagem e apertar o freio, tá ligado? A gente pode depois ir no lote ali pra ficar treinando e tentar ver se levanta de uma coisa, mano. Então é aqui o freio? Aí o freio do pé. Então não é nem acelerador? É, tipo, você tem que dosar o acelerador, porque senão você vira com tudo, né? Ixi, mas é um... E aí, será que vai? Olha, já vem no grau, mano. Já vem no grau. Grava pro Insta aí, que o Insta tá pegando fogo lá, hein, pai. Tá na Zeme, eu também chamo, hein, Falas. Sem retrovisor, como os caras andam, velho. Caraca, queria saber empinar, velho. Imagina essa motoquinha no Brasil, pai. Que tinta essa aí que você colocou? Gostei pra pôr na horn aqui, pai. Da hora, né? E ela é tipo... Um flash tipo. Tipo, você binta, quando você não quiser mais a cor, você só arranca, como se fosse envelopamento. Isso aqui é de spray, tá ligado? Dá pra arrancar aí? Dá, mano. Quanto custa a porra? Acho que é uns seis dólares cada spray. E você só passou o sprayzinho aí? Passei, mano. E pra arrancar isso aí? Borrachado, é só puxar? Você faz um rabinho, vai puxar, não sai que nem um plástico. O problema é o chassi, velho. E aí, tipo, faz um final de semana, na segunda ativa e já era, tá ligado? Tem no Brasil, será? Tem. Mas dessa marca aí? Baste de. Tá vendo? Acho que eu tenho a latinha aqui. Nossa, já vamos descolar isso aí, mano. Se liga. Essa latinha aqui, ó. Olha, mano. É o burro. Ô, salve. Vamos ver, rápido, garoto. Já vou ver se o povo vai aqui. Aí você dá uma base de branco desse mesmo spray, desse mesmo spray que sai. E aí, passei branco, passei rosa em cima e fica assim, porém, então. Por que você não passou no tanque? Zoa? Não, não é que zoa, mas como eu fico mandando os graus e batendo toda hora, pode ser que saia assim. E aí, rapaz, vai dar o meu topo. E todos os escapamentos você mexe, mano? Ah, em todos. E aqui é barato, caro? Qual é o brisa? Esse daí eu ganhei de presente do volo da G-Scape. Ele é lá do Brasil. Mandou pra cá? Mandou pra cá. Veio pra cá depois me conhecer, mandou de presente. Ah, tá bom. E esse daí, da hora, mano. É J-Scape, é isso? É G-Scape dele, mano. O Renato anda com esse escape. Será que ele manda pra nós lá, pô? Pô, dá pra trocar uma ideia com ele. Caraca, que fortalece nós. Vou testar, né, pai? Se eu não gostar, vou mandar ela aqui, para eu dar a aceleração. Diretão, ó. 4 em 1, faz barulho pra carambinho. Quanto será o... Pra mandar pro Correio aqui, pô? Pô, acho que não foi muito caro não, mas chegou em 7 dias. Caralho, vai só de lá pra cá que é foda. É. Quanto tá uma Z-1000 aqui? Uma Z-1000 aqui, dessa daí, 2016, você acha ela por uns 7,500. 7 mil doleta, pai. E a Ducati? A Ducati, essa daqui, você acha por uns 6,500, 6. E a motoquinha? Ela é de 3 contas. Caraca, mano. Não compra nenhuma dessa do Brasil, mano. Não tem, não tem. Não tem, não existe. 3 contas, você compra a Mobilete no Brasil, mano. E ela é igualzinha a moto, mano. Caralho, rapaziada da quebrada. Vocês iam curtir a motoca, que eu tô ligado, hein? Imagina os menores. Esse velho engraçado pra caramba. E qual a sua preferida, pai? Mano, eu gosto muito da BM, mas a Z-1000 é... Z-1000 mesmo? É o showdown. Eu tenho aquela vaza que ela tá arrumando lá com o Andinho, parceiro nosso. A Z-1000 é o showdown. Caralho, será? Tem no Brasil essa, né? Só que lá no Brasil é diferente o modelo? Não, não. Acho que é igualzinho esse modelo. Foda. Porque eu não tinha moto no Brasil. Eu vim ter moto aqui nos Estados Unidos, tá ligado? E o que você aprendeu aqui? Aprendi a andar de verdade numa Z-1000, só que no modelo antigo dessa daqui. Porra, você aprendeu em piraca há quanto tempo? Pegando forte mesmo, uns dois meses. Mas alguém te ensinou? Tem profissional aqui? Pô, não. Tem uns amigos que sabem bastante, foram dicas, o pessoal do canal mesmo dando uma dica, é o que eu aprendi. Então você acredita se o cara não manjar e gostou zero pra empinar, né? Ele consegue aprender? Com certeza, né? Mas tem que treinar. Imagina lá na rua, gente. Vai dar ruim, né? Cair com aquela porra. Pega uns bods velhos pra ir treinando pra não derrubar e depois... Não, o problema é meu shape, pai. Será que cabe na mala, mano? E a chave dessa aqui dá pra ligar aí? Dá. Caralho, que bagulho do... Rapaziada, não sei se no último vídeo deixei o Instagram dele lá. Acompanha ele lá, moleque, humildade, tratou nós bem. Obviamente, se ele for pro Brasil, tá com nós. Tem a Hornet lá nossa. Ah, nós pega a DM do Donas também, tá com nós. Inclusive, eu mandei até o vídeo pro Donas na olhadinha na motoca. Pesado, pai. Essa é a Z1000. Chama, filho. Chama, pai. Essa aí é a Mini Z1000 e a Z1000, mano. Retrovisor? Não tem. Tá preciso? Ah. É necessário, mas tipo, eles não embaçam por causa de um retrovisor, tá ligado? É, sudo pra cima. Udo pra cima. Igual a Hornet. Na porra. Minha moto igual a minha ali, pai. Cê viu? Tem, tem que ver. É o 63B. 63B é igual ali, pai. Aqui na minha esquerda. Tem que ver o que quer? Vai lá. Vamos lá. Carro da pizza. Mano, dá pra entregar pizza no Brasil, mano. Vai, é como nós tá, garaje. Tá como? Essa motoca, velho. Dá visão. Imagina, mano. Fazendo o jet com isso aqui, velho. Isso é louco, mano. Dá pra dar logo o jet com a visão da motoca, velho. 125. Se tivesse no Brasil uma dessa, velho. Dá visão. 125 causando, mano. Aí, lá, marca os motoqueiros aí que eu curti umas motos, ó. S1000R. Pega essa bruta aqui, irmão. Z1000. Tá escondendo a Ducati, né, pai? Faz ele. Cadê a Ducati? Eu não acho ela muito bonita, não, mano. Mas tem aqui. Tem Ducati também. Poxa, 800. Mas eu não curto muito ela, não, velho. Não, não, velho. E no Brasil você é preso, só... Aqui não dá nada esse pneu, caraca? Não dá nada, mano. Você troca é pela sua segurança, tá ligado? Se você quiser trocar, é melhor pra você. Como ela só fica usando pra empinar e, tipo, não pega uma velocidade muito rápida, então... Mas o policial se parar não vai embaçar disso aí? Não, não. Vai embaçar se eu não tiver carta. Não vai falar de retrovisor, não vai falar da placa. Ó, sem retrovisor todas as motos. Só a Ducati ali, velho. Retrovisor sem, sem... Aí pra olhar, você tem que olhar pra trás. Só não nos quebrinha pra trás, assim, ó. Acaba acostumando, mano. Quando eu tô com a Ducati que tem retrovisor, eu olho ainda. Eu vou quebrar o celular do médio, velho. Não para, mano. Quem é que se o seu cara tá na gringa, velho? Dá lá. Pô, tem a audição boa, mano. A audição boa, caralho, velho. Vou quebrar essa porra de celular. Tá meia hora ali. Falando sei lá com quem. Tô postando foto, cara. O cara saiu do carro no celular. Não, saiu do carro no celular. Não, de bike no celular. No celular. Mano, a tetinha do médio. Mostra o trip aí pra galera, médio. Chega aí. Vai spoiler. Você tá usando bomba, né? No meu canal tem que mostrar uma realidade nisso aí. Mano, uma crítica aceita, pai? É lógico. Você tá parecendo um Madimbo magro, pai. Tu tá fazendo alguma coisa de errado, velho. Não, eu não consigo. Eu acho que agora, pai. Você tá magro pra caralho, inclusive. Vamos fazer umas pulas aqui. Vem pra cá. Tamo aqui no Orlando. Que bairro que é isso aqui, pai? Isso aqui é Dr. Phillips. Dr. Phillips? É isso mesmo? Tamo aqui na garagem. Nosso Brunão, parceiro nosso que virou brother, né? E é assim a família shape nesse que vai crescendo. É um ali, eu tô aqui. E tamo lá. Vamos agora ver. O que você acha do shape daquele menino ali, pai? Você aqui não treina, bro? Não. Eu não treino, mano. O que você acha do menino shape? Pai, vem cá, Madimbo. É que a luz tá batendo legal. Tem isso também. No dia dos 120 dias não vai ter luz, pai. Lógico que vai. Eu vou fazer aqui mesmo. Ovo falando isso aqui e aqui, ó. O peitoral. Seu peitoral começou a evoluir desde quando, Madimbo? Fala. Ah, desde aquele treinão lá, né? O Guru passou um treino pro Madimbo. Vamos fazer um treino de peito pro canal. Daybit TV. Quer fazer um treino de peito hoje? Bora. É, é meu dia de peito hoje. Demorou, parceiro. Eu já treinei hoje. Treinei. O que que eu treinei hoje com o Bel? Treinei o ombro, mas faço um treinão pra você. Cara, o shape tá bom pra caralho, né? Do que tava. Vira de lado, pra mostrar. Mas tu tá muito slim, pai. Acho que agora é a hora de mudar o que cê tá tomando lá, né? Aceitar as dicas do Toguro aí, do coach. E ir pra cima, né? Deixa eu ver as costas, como é que tá. Faz pose de costas aí. Duplo bíceps. É o que que tá fazendo. É o que que tá fazendo. Médio, você mandar, mandar a foto que cê tá lá, do quando começou pra galera. Porque às vezes a galera vai te julgar muito, pô, o shape, pá, pá. Mas tem que ver, galera, sempre, quando é o começo da preparação, né? Não adianta você ver o shape do Toguro agora e julgar o shape, pá, pá. Você tem que ver quando ele começou, o que ele tá fazendo. O Médio tá no foco. Quantos dias no foco já? 90 dias. Você vê a dificuldade de botar um shape? Não, dificuldade de botar um shape. Trabalhando, ele tá trabalhando normal. Veio pra gringa, tá passando vontade de comer tudo. Tá passando vontade de comer besteira. E tá no foco. Então tem tudo isso. O cara não é uma pessoa que só vive do shape, não. O Médio posta um vídeo por dia. Apesar dele ser preguiçoso, vagabundo, pilantra, que era pra postar dois, três. Tá postando um vídeo por dia, né? Mas comendo da minha comida. Comida boa, abacaxizinho lá. Comendo abacaxi também? É umzinho pra digestão lá. Tô sabendo, velho. Dois, né? Três, né? Mas é isso. Sentir que o peito evoluiu pra caralho. Eu mei, mas... Acredito que agora só... Agora o Guru vai chegar na sua vida. Ajeitar esse ombro seu que precisa dar um corte, né? Fazer, ó... O corte aqui que não tá tendo corte. Acho que isso é falta de treino mesmo, não, né? Falta de genete. Agora é hora de encher. Encher os ombros frontal também. É. Trapézia tá engolindo tudo. Então, produzir isso. Puxar. Mesmo defeito que eu tava tendo, você tem. Você não tem o latíssimo puxando de baixo, ó. Porque eu não tava treinando a abdome, lembra? Eu consegui resolver o problema da abdome, né? Esse músculo aqui, ó. Essa parada só tem que vir mais... Azinho aqui. Isso, a sua asa tem que vir mais pra baixo. Isso é treino. Aprendi que é treino. Graças ao Ciro, da BBM, que tava com a gente. Alex dos Anjos, o cara é um profissional do caramba. Tô com o pro Alex dos Anjos, mano. Tá lá zoando o Alex? Não, tô aprendendo, mano. Tô formado em educação física. Só não gosto de ficar falando. Ah, inserção, músculo, tal, tal, tal. Não é que eu não sei falar. Eu não gosto, mano. Minha vida é rotina, lifestyle. Falar diretamente com vocês, sabe? Eu não gosto de pagar de professor. Eu não gosto de pagar de parada técnica. Eu treino do meu jeito. E fiquei um ano dando aula também personal no meu estágio, né? Um ano dando aula personal. Mas eu me especializei em treinamento funcional. Daí no treinamento funcional nosso. Então é isso, Médio. Vamos mudar algumas coisinhas aí, finaleira. Acho que eu como tô te vendo aí sempre, eu tô vendo... A perninha também, eu só uso o calço. Tô escolhendo, a galera não tá vendo. Mas eu acho que a perna tá bem feia também. Ela tá com volume e força. Só corte. Só que os cortes não vêm, porque ela já era grandona, né? Então tá difícil os cortes. Acho que quando eu secar, talvez apareça tudo também. Eu tô nessa espera. Então é isso, galera. Vocês estão confundindo o canal Toguro com a MBTV, mas não. Tô com o canal Toguro, o vídeo novo se iniciando. Vamos dar um rolê. O maluco é bravado, né, pai? Tem um canalzinho lá também. A galera que tá com a gente lá na casa é legal pro caralho. Felipe, o que é? Verdade, a galera tá curtindo isso também. Tá curtindo, galera. Então, mano, fideliza com a gente. Tô com vários projetos aí. Várias. Casa Maroma acontecendo no Brasil. Tô com alguns projetos aqui fora também, em Portugal. Toguro, às vezes eu mostro 99% do que eu sou. Mas esse 1% que eu faço na minha vida, que eu não posso falar, mano, vem com a gente. Vem com a gente que nós vamos pra cima. Vamos comer, pai? Bora. Bora. Partiu. É nóis, deixa aquele like. Se inscreva no canal do Brunão. Tamo junto, brota. Notinha. É nóis. Vai, velho, cara! Caralho, é pra gringa padrão, né, velho? O mundo. Yeah. Eu tenho um zonco. Onde é esse, Bruno? Brasil. Brasil? Ah, ok. Mas aí tem Brasil, Stauros, não? Yeah, Stauros. Oh, wow. Você gostou dessa arma? Yeah, oh, yeah. Great gun. Very gun. Very gun, né? Yeah, ele holds a gun against ele. No, você diz Glock. That's mine. Esse é meu zonco. Você gosta do Glock, não? Oh, yeah. Eu amo. Se você puder, se você puder. Se você puder, se você puder. Oh! Oh! That's so much better. Se você puder, se você puder. O que você puder? O que você puder? O que você puder? Se você puder, se você puder. All right. It's soft, no? Better trigger. Better trigger. Yeah. Mano, sou fã da Magno 44. But this aqui. Okay. Ah, valeu, então. Alright. Keeps me alive, you know? Right over my dick. Keeps me lively. Alright, guys, let me go up some rules, okay? So, when you're handling the gun, keep it pointed down, or downrange. Don't point at anybody here. Don't point at yourself. That's really dumb, alright? Uh, also, keep your finger off the trigger at all times until you're ready to fire, okay? Do not, like, play around with it, alright? Because it'll go up. You're gonna hurt yourself, okay? Always treat the gun like it's loaded. Even if it's unloaded, still treat it like it is, okay? Don't, it's not a toy, so don't treat it like one, alright? And no rapid fire on the range. Take your time, one shot at a time. Don't go too fast. It's not going fast. You can go to the ground. That's right, that's right. Alright, do you want to start... ... ... ... ... ... ... ... Mano, essa arma é muito foda, velho Taurus, mano, é feita no Brasil Mano, pesado, pesado Pô, eu tô gelado, pai A Magno 44, não sei nem ser Magno, é 1.44 da Taurus Tem três tiros, paguei, tô maior gelado, mano Gastamos 30 doleta pra tirar E agora eu tô na dúvida, ou se eu faço curso de arma no Brasil, né Porque, mano, eu fiquei gelado Tô limpando e, pô, largo de mão de... Não quero nem ver arma na minha vida, né, mano Sei que o Brasil não tá preparado pra arma, mano Fiquei gelado, tô em choque A hora que eu já atirei outras vezes em Las Vegas Atirei em Miami também algumas vezes, né Nunca fiz um curso específico Embaixo, tô gelado, mano, a média não sai do celular, velho Mano, é 24 horas no celular, bravo 24 horas no celular, desse jeito, ó Parece um zumbi, mano Você tá gravando já, rapaz? Tá gravando já, rapaz? Vai fazer a tatua igual a dele? Pega a visão do ET Show a tatua Olha lá Mano, tá... É um... É um... A espacial nave? É Qual é o nome disso? A espacial... A espacial? A espacial? Sim Olha lá, pra fazer o CT sombrizando, pai A mão do ET De... 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 A brisa, p*** O que é o 340? Ah, é o meu código de área, onde eu sou Ah... 340 E... Por que os aliens tem a... Iluminati? Ah... Cus, ah... É tipo... Ser um... Vôo, sabe o que é o que é? Ser um... Be aware do que está acontecendo Tipo, eu não sei se você conhece o Iluminati Oh, sim Sim, assim 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 Oh, isso parece difícil, mano Você faz tatuagem? Não, não, não Eu... 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 Eu gosto de tatuagem Hum... So, mano Nice for me, too E aí você faz isso Na minha cabeça Come on Obrigado, mano Be safe Obrigado, mano Olha só uma roda gigante, cara Tô tonto só de olhar pra ela, véi Mano, é muito grande, cara Muito, muito grande, véi E eu tô tonto só de olhar pra roda, véi Nossa Tamo aqui em Orlando, né Não sei qual que é a região é essa aqui O bairro Olha o Corollators, ó Caralho, véi Que saudade do Corolla, mano Foda, né, véi Deram PT no carro O Camaro O Camaragers Foda, né, mano Igualzinho, ó Porra, saudade Cheguei aqui com mais carne Com o Médio Mano, tô amamentando com um filho, cara Hã? Tô amamentando um filho O cara não ia pedir pra ele lavar a louça Não ia pedir pra ele só falar Médio Vou comprar uma carnezinha ali pra nós, né É aí Só lava a louça pra nós Vocês conhecem isso aqui? Segura o maior traficante desse tempero aqui no Brasil Tem pedido aqui Não, mano É, Médio Só lava a louça aí pra nós chegar Eu vou fazer um arroz pra você Olha a louça onde é que tá Mano, o cara não teve coragem de lavar uma louça, pai Suqueiros ele quer Pra você ter ideia A comida que ele comeu de manhã, ó Tá aqui, ó Ainda deixou um restinho aqui, ó Cadê ele? O pessoal tá dormindo E ele ficou aqui sentado comigo Me enchendo o saco aqui Mano Se não mostrar a perna Parece até que é puta de mulher, velho No escuro passa batida Passa batida, pô Pai, se precisar de GH Dá pra fazer prostituição por aí, cara O GH? Ah, se for do bom, né? Ih, mano Cara, os caras começam a fazer projetos Mulher bonita carente, né? Mulher? Casada com os ricos velhos Não, tá em prostituição Deve ser usado Pegar os velhos, pô Dá pra ser com ele, cara Tô sendo babado os caras Fazendo arroz, comprando comida Gastando dólar com média, velho, é isso O guru além de comprar comida Tem que fazer pros marmanjos Pô, você tá responsável do projeto lá agora, né, mano? Então tem que ir O Ilão já fez lá um filé mignon pra mim Que nunca mais não fez Não mais Não quer mais não fez Você tem o pintinho, pai Tô É isso aí, galera Parte de comer Mas Na viagem? Não, no começo do projeto Se você não fizer card, o shape não vem não, mano Eu vejo ali Eu tava vendo os comentários aqui, mano Shape de merda Tá usando droga, o shape não vem Card, pai Tem que ver o rica do teu guru aí, velho A galera tá vendo agora, né? E esquece como eu comecei Até eu já esqueci como eu comecei, mano Aí a galera fala Pô, não tá mudando Mas quando eu postar uma foto da minha pança antiga Porra Eu sentava e tinha três dobras Tipo biel, né? Tipo biel, né, mano Caralho, tá zoando, velho É antes e depois aqui, ó E eu ainda não tinha esses braços Esses ombro ainda que ele tem Então só vai ver, pai Relaxa Eu tô me esforçando Pelo menos eu treino O bicho treina? Não, o Mads treina igual a moça, cara Tava fazendo de eco Tinha treinando Ontem nós tava treinando E tava fazendo o quê? Celular Fazendo compras Compras? Pode ir pra Se fuder, porra Bora, pai Vai experimentar o réu hoje? Vamos, pai Seguinte, galera Esse aqui é o termogênico Novo lançamento da 3VS Tá usando, mas a gente utilizou, né? Só nós tínhamos o bagulho Usando como proibido Proibido lanter Esse aí depois O bicho sabe nem mentir, velho Como você vai usar um pré-treino Depois um termo? Não Vamos corrigir Estimular Acordou Meteu um termogênico Saiu na rua Ficou igual louco Isso é a visão do teu gordo Isso eu faço Tá em jejum, pai? Tá em jejum, pai Vai meter duas caixões pra dentro Fica loucão Tá em jejum? Não, agora não sou mais não Agora não, porra Acabou de devorar E o bichão tá no projeto, pai? Tá, rapaz Tá, né, mano? É só que não tá no passado Não é saindo atrás Tô em jejum pra mandar um card agora A diferença Passa dinheiro com doce, chocolate Dânex Tênis pra mulher Tênis pra aquilo Não, só que aqui dá pra fazer o treino completo de peito, mano Não precisa pagar o teu gordo Você nem foi na academia, velho Como dá pra fazer? Ah, se tem os halter lá, da hora Dá pra fazer Tá, pai Dá pra fazer, não dá? Tem o supinho lá e o tal Eu tô tentando economizar também, tá ligado? Porque eu quero... Eu vou mandar meu treino completo Eu vou mandar um card E depois eu mando alguma coisa Nas costas, papai Vamos aí Se dá pra fazer Não dá pra pagar 10 dovinas 10 dovinas é 40 contas Profissional de educação física Um bom personal Tem que se adaptar Com o ambiente, né? Não tem leg press aqui Não tem Agachamento Resolvi treinar a perna Aqui na Planet Fitness Então eu vou resolver Moer, né? Meu quadríceps Aqui na cadeira Isso tem soro mesmo, velho Já fiz um exercício Aquele que eu sempre faço, né? 3 de 10 Tirando peso E agora eu vou fazer unilateral, velho Vamos moer tudo aqui Camisa feminina que nós vai levar Ai, delícia Pra vocês verem no Insta Quando eu posto uma foto Fideliza, faça Aqui é a camisa de mulher Ela tá chovendo pra caralho Então tamo aqui na Ross Que é a loja Meio que saudão, tá ligado? Que eu sempre compro Eu não curto muito Gastar a camisa cara Loja de marca, mano Qualquer loja de marca aí É 90, 70 dólar Uma camisa, velho E aqui Essa camisa aqui Paguei 12 dólar O tênizinho de treino Quanto? 24 dólares 24 dólares, velho No Brasil 100 conto um tênis, mano Aonde você vai arrumar um tênis desse por 100 conto? Esse é o Brasil 800 pra cima 500 pra cima, velho Toco pra caralho Tamo com o nosso tênis Nike Esse é mais caro É a edição limitada É a edição limitada Do cara que fez a bandeira Simboliza os gays aí Tudo a contra Pelo contrário Cada um faz o que é da vida E é isso Pagar Não dá pra rodar assim não, né? Vamos comer Vamos comer, mano Tamo de mudança aí, galera Três horas da manhã Vamos ver o que os caras fazem Tem coisa, hein? Coisa pra caralho Tô melhor pra outra casa, né? Não íamos ficar aqui em Orlando até domingo, né? Mas do nada, mano Resolvemos Bugamos tudo Até tinha ficado puto com os caras Que os caras iam vir pra Orlando Não queria ir em Orlando, não Queria ficar em Miami Queria ficar em Miami Mas aí acabei curtindo a casa Mas também a casa é da hora, né, velho? Olha o tamanho da casa, velho Deixa o Instagram da galera aí De Casas de Orlando Se você quiser vir Quiser ficar aqui em casa, né, mano? Tipo assim, casa bem Pra cozinhar, velho Tem casa mobiliada Ó, tem melhor Bem melhor que o teu Tem melhor Tem, fala pra você aí Tem tudo, mano Casa completa Pega pra cima, velho Sério? Partiu, pô? Vamos conhecer a outra? Nossa, com a casa Chegamos na outra casa aqui, galera Ó, tem até Cavalo do Mustang Então a casa aqui Vou apresentar pra vocês aí, ó Tranquilão Tendo fogão Tendo geladeira Top pra caralho a casa Que foi, velho? Falando do céu Vamos conhecer lá Que é isso? Tamo junto aí, ó Geladeirazinha Botar as águas Tá As cocazera Eu tava postando Dois vídeos por dia, né? Acho que eu vou abaixar Pra um vídeo por dia Cinco horas da manhã Tô finalizando esse vídeo Pra vocês Tá sendo bem cansativo Pra mim Trabalho, viagem Correria Andando Curtir Trabalho E por aí vai Compras Então acabou Chegar na outra casa Vou ficar aqui Até domingo, né? Segunda-feira Vamos voltar pra Miami E logo menos Vamos voltar pro Brasil Tem alguns problemas lá Hoje Tô construindo lá também, né? Tamo aqui Graças a Growth Suplementos E a BTV Também tá ajudando a gente Então O dólar alto Pra caralho Muitas vezes você vê Vocês veem Eu Comentando o valor Porque, mano Eu passo Um shake, né? Um Sorvete Dá 10 dólares Meu cartão Trinca ali 40 reais, velho 42 Cara Fizemos compras aí Esses dias Pra casa inteira Eu fiz, na real Deu cento e poucos dólares, mano Trincou quase 600 reais, velho Acho que deu 150 dólares, mano Então tá pesado Viagem pesada, né? Vamos esperar As empresas Esse arceiro E se, né? A B É a empresa que Demora, né? A trincar Mas Vamos esperar Então é isso, galera Tamo junto Tô editando Sempre fideliza no like aí, galera Ajuda o canal a crescer Vamos Esparar Esse canal pra todo mundo aí Chega a 2 milhões E bugar tudo Tamo junto